Sereia Tem areia, quem manda no mar é mamãe sereia Eu fui à praia, fui jogar flores no mar Fui pedir a mamãe sereia, para me ajudar Na beira do mar, tem areia, quem manda no mar é mamãe sereia Na beira do mar, tem areia, quem manda no mar é mamãe sereia Procurei mamãe sereia No seu reino encantado Sereia não tava lá Sereia tava cantando seu mano Nas ondas do mar Na beira do mar Tem areia, quem manda no mar É mamãe sereia Na beira do mar Tem areia, quem manda no mar É mamãe sereia Eu fui à praia Fui jogar flores no mar Fui pedir a mamãe sereia Para me ajudar Na beira do mar Tem areia, quem manda no mar É mamãe sereia Na beira do mar